Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre mim, né? Vou dizer igual a Dani não apresentar, né? Me chamo Osano Neto, sou especialista em banco de dados, trabalho com SQL Server e Postgres. Ali são algumas certificações que eu tenho. Trabalho na empresa que se chama Bedazos Tecnologia. Eu sou o fundador da empresa e também trabalho na parte técnica também. É uma empresa de Goiânia. Tenho os meus dados de contato, meu LinkedIn, meu e-mail, meu telefone. Fica à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, nessa agenda de hoje, vou falar sobre uma nova oferta do Azure, por Postgres, né? Que se chama Postgres Flexible Server. Então, eu vou falar, vou passar por cima de forma breve sobre a oferta que existia, que era o single server. Vou fazer um review sobre o Flexible Server. Arquitetura do Flexible Server, né? Como funcionam algumas coisas por baixo dos panos ali. Performance e custos. Comparar templates com valores, algumas coisas. Vou fazer uma demo breve, entrar no portal, mostrar algumas coisas. Mostrar uns benchmarks que eu fiz de performance, comparando IaaS com o PaaS. E no final, vou abrir para dúvidas, para vocês perguntarem o que quiser. Se quiserem me interromper e perguntar, fiquem à vontade, sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Até uns tempos atrás, nós tínhamos no Azure, né? A oferta do Postgres, a versão da Cytos, a distribuição da Cytos, e o single server, né? O single server é disponível nas versões apenas 10 e 11, atualmente. A aplicação de patch automática. Os backups também são executados automaticamente, né? A performance e o scale, que são os pre-stars. Eu tenho três modalidades, né? Que é basic, general purpose e memory optimized. Migração para o ambiente, dump restore ou DMS, que é Data Migration Service, que é uma ferramenta do Azure para migrar os bancos. E quando nós vamos criar um banco hoje, atualmente, no Azure, quando você vai no portal e quer criar um servidor, um server, né? Single server, você já dá essa mensagem. Olha, considera criar o seu postgres no flexible server, né? Então, atualmente, já está dando essa mensagem aí, falando para você analisar essa nova modalidade. e não mais usar o single server, tá? Isso é atual, eu estava montando o ambiente semana passada, já apareceu essa mensagem. E agora vamos falar um pouco do flexible server, né? Que é o tema da nossa palestra base. O flexible server, a arquitetura dele é em Linux, né? Que é o habitat natural do Postgres, né? Então, ele é arquitetado em Linux. Então, estamos disponíveis as versões 11, 12, 13 e 14, atualmente, no portal. O pre-stars, eu tenho três modalidades também. Eu tenho o burstable, general purpose e memory optimized. Depois eu vou abordar um pouquinho de cada uma, né? Falando os benefícios. A aplicação de manual release é automática e você pode agendar. Você pode ir lá, depois eu vou mostrar também no portal. Você pode falar, cara, meu workload aqui só pode aplicar domingo, tal hora. Ele vai aplicar. Ou, se não, ele vai analisar automaticamente e aplica o patch. O upgrade de major version ainda não é suportado. Então, eu estou na versão 12, eu quero ir para 13, não faz de forma automática. Tem que criar um novo servidor, fazer o dump e etc. Ou o DMS. Ainda não está. Ainda não tem esse benefício. Os backups também são automáticos, baseados em snapshot. Está com uma política default de sete dias. O primeiro snapshot é agendado e logo após você criar seu server, ele já tira o snapshot do seu servidor. E já começa a ter essa sequência de backups. Backups de logs e log são executados de formas variadas, de acordo com o workload. Mas o tempo máximo é 15 minutos. Mas ele pode rodar a cada 5, a cada 8, a cada 3. Depende do workload do seu server. Ele vai fazendo os backups de forma automatizada do transaction log. Os backups são redundantes automaticamente. Local redundância, zone redundância e georredundância. Isso eu vou mostrar daqui a pouco na arquitetura, na imagem, para vocês entenderem melhor por que eles fazem isso. E também eu tenho suporte a extensões do Postgres. Coisa que no single server nós não temos. Então, aqui é a arquitetura de como funciona o Flexible Server. Então, como eu falei, eu tenho uma Linux VM, ele separa, é desacoplado, computação de storage. Então, eu tenho uma Linux VM com o meu Postgres e eu tenho a minha storage. Por padrão, é uma storage premium. Em qualquer template que você criar, vai ser qualquer não. No general purpose e no membro otimizado, você já vai ter um disco premise SD. E eu tenho os meus backups automaticamente sendo executados e copiados para três discos. Para três volumes de forma redundante. Porque, na arquitetura sem HA, por padrão, nós já temos uma resiliência. Como tinha a documentação, o Flexible Server é resiliente à falha. Então, se por um acaso você perder essa Linux VM, automaticamente o Edge vai provisionar uma nova VM para você. E o tempo não dá na documentação, quanto tempo isso demora. Então, é uma resiliência, não é uma auto-disponibilidade. E vai subir o seu ambiente e vai voltar no ar normalmente. Então, por isso que tem essa separação. Isso eu estou falando de uma zona de disponibilidade. Então, eu estou ali na zona 1, eu tenho a zona 2 e a zona 3. E, da mesma forma, a storage. Se tiver alguma falha, tenho três cópias, vai provisionar. E o seu ambiente está no ar em alguns minutos. Então, por que eu tenho a cópia do backup em local redundância na minha availability zone? Porque, se por um acaso ocorrer um crash geral, você tem o seu backup para restaurar em outra zona. Essa zona morreu, falhou, teve uma catástrofe, morreu. Porque nuvem também falha, né? Acho que nuvem é hardware, né? Então, eu posso ter uma falha e você tem os seus backups para você restaurar em outra zona. Aí vai ter que dar o time e tal. Então, esse é o cenário sem HA. Então, eu tenho uma resiliência no meu Flexible Server para servir de falha. E esse é o cenário com HA. Que a gente pode habilitar o HA. Aí você vai ter, em zonas diferentes, dois Flexible Server provisionados, né? Trabalhando de forma síncrona, né? Os backups da mesma forma, sofrendo aquela redundância, sendo copiada para três locais, na nova webzone, os snapshots sendo criados automaticamente, o log-archive. Ali é replicado por baixo do panel Stream Replication, do Postgres, né? Fazendo a aplicação de forma síncrona. E se eu tiver uma falha, minha aplicação conecta, se eu tiver uma falha, ele vai ter falho automático. Se o ambiente, de forma, em alguns segundos, vai ser provisionado na outra zona. A string de conexão muda? Não, não muda. Porque você usa o Azure DNS, né? O endpoint lá, ele conecta, a aplicação é transparente e vida que segue. Então, essa é a arquitetura com o HA. Então, o Flexible Server foi projetado para oferecer alta disponibilidade em uma ou N zonas de disponibilidade. Por isso que eles separam, né? Arquitetura separada de computação, para me ter aquela resiliência que eu expliquei para vocês. Caso eu tenha uma falha nenhuma na minha Linux VM ou na minha storage, eu tenho o funcionamento automático. Três cópias síncronas dos data files, né? São realizadas no local e redundância e mantidas garantindo a durabilidade dos dados. Resiliente à falha, no analisamento ou na Linux VM. Se o HA estiver configurado, teremos um servidor em standby, síncrono, na mesma availability zone. E essa é a arquitetura. Tem a aplicação que conecta. Os meus dois servidores, na mesma zona. Falhou, tem o failover e vida que segue. Ok? Uma vantagem do Flexible Server, né? Eu consigo mexer nos parâmetros do Postgres, né? PGSets, né? PGComp, post.conf lá. Então, você pode ir no portal. Isso aqui é a tela do portal do Azure mesmo, né? Você pode ir lá no portal. Eu vou mostrar para vocês depois. Você pode mexer nessas configurações. Aplica, salva. Coisa simples. Via Postgres, se você não consegue fazer, via altercissim não funciona, porque nós não temos superusuário. Mas você tem um usuário com uma permissão elevada, mas não é um superusuário. Então, você não consegue fazer via altercissim. Tem isso via portal mesmo. Tá bom? Uma coisa legal, que já tem por default no Flexible Server, quando você escolhe o prestar de general purpose ou memory otimizado, o Postgres já vem configurado por padrão, o PG Balser. Então, você já tem ali um puller automaticamente, né? Para só você clicar na flag on lá no parâmetro, você escreve o PG Balser, pesquisa, vai ter lá a opção, você dá on, ele já vai estar configurado na porta 6432, então você tem um puller prontinho para você usar, sem você precisar fazer nada, né? A facilidade da nuvem. Lembrando que só nesses dois preços você tem o PG Balser. Se você escolher o Burst, eu vou lá, você não vai ter o PG Balser por padrão e nem tem como habilitar também, não. Agora eu vou entrar um pouquinho mais na parte de custos, valores, se é legal ou se não é legal, né? Até agora eu falei só o lado bom, né? Então, uma coisa muito comum que sempre, quando a gente vai fazer consultoria, as pessoas perguntam, ah, o RDS, o banco como Paz, vale a pena, não vale a pena? Isso é muito relativo, depende muito do ambiente, do cenário, da sua equipe. Como que é o skill da sua equipe interna, se tem DBA, se não tem. Então, eu vou tentar, assim, demonstrar valores, né? O que eu peguei na calculadora do VEG lá, são preços estimados, tá? Comparando um servidor, eu tenho uma VM, com o meu Postgres e o Flexible Server, tá? Eu usei, para fazer os testes, comparar, eu deixei primeiro tudo out of the box. Default, né? Fui lá, botão direito, criei, criei a VM padrãozinha, bonitinha, instalei e deixei a configuração padrão. Esse é um benchmark compartilhado pela equipe da Microsoft. A Microsoft compartilha esse benchmark usando IaaS, aquele SKU, aquele template, B1MS, com 32 gigas de armazenamento, 2 gigas de memória, usando um banco de 3 gigas, tivemos 800 e umas transações por segundo. No Flexible Server, com o mesmo cenário, eu tive 770. Na documentação, a Microsoft fala que o Flexible Server é próximo a uma VM, né? E, realmente, você olha ali, é bem próximo mesmo à performance, né? E tem, eu tenho um banco de 3 e um banco de 13, né? Então, a performance, se a gente reparar, está bem, realmente, equivalente, né? Isso foi o que foi compartilhado. Aí, eu resolvi criar a máquina, testar, fazer cenários, né? Para ver se, realmente, é isso mesmo, né? Se é legal. Então, aqui, eu usei o PGBank, tá? Para fazer o teste. Não sei se dá tanto para enxergar aqui. O de cima é o Postgres VM, né? Eu usei 4 clients com 2 threads por 60 segundos. Eu obtive 691 transações por segundo, né? Com uma latência de 5 mili-segundos. Se eu pegar, aí, o que eu fiz, né? Eu usei o mesmo template do Postgres Server, General Purpose, eu usei na minha VM. 2 BCPU, 8 GB, tá? Bonitinho. Criei um disco premium de 16 GB na minha máquina. Vou mostrar aqui depois para vocês na minha VM. Separei o cluster do Postgres para tentar fazer um cenário próximo ao Flexible Server, tá? Eu obtive 488 transações. Já foi um pouco menos do que, né? Foi 200 transações a menos do que o IaaS. Então, assim, eu não consegui chegar naquele número tão próximo da Microsoft. E eu tentei. Mexi em configuração. Esse foi o melhor cenário que eu consegui. Já teve cenários que foram pior. A performance do Flexible Server ficou um pouco mais abaixo. Mas funcionou bem, né? Rodou bem, não tive muito problema, não. Aí, se você dá uma mexida na sua VM, nas configurações de disco da máquina virtual, a performance começa a ficar bem discrepante. Eu consegui chegar a 1787 transações por segundo na mesma máquina. A mesma máquina de símbolos ainda de baixo. Apenas fiz um pequeno ajuste no disco da máquina. Que eu vou mostrar para vocês depois. Você consegue pôr um cache lá na máquina virtual do Azure, e realmente você tem um ganho de leitura, de escrita, e você pode escolher lá. Vou mostrar para vocês. Então, não cheguei tão perto, mas tivemos uma performance boa. Aqui, fazendo apenas select, aí sim. Lá eu estava fazendo select e update. Estava fazendo transações variadas. Aqui não. Aqui eu coloquei uma transação apenas de select. O de select realmente ficou bem próximo mesmo. Você reparar, na opção de cima, que é o meu Flexible Server, eu tive 750 transações, com a latência de 5 milissegundos. 5.334. Na parte de baixo, que é a minha VM, que é a máquina virtual, eu obtive 781. Inclusive, eu tive até mais performance que a VM. Com uma latência de 5 milissegundos. Então, eu tive mais performance com a mesma com select e com a latência menor. E todas com... Fazendo tanto... Eu fiz leitura fria, leitura quente, popular a share buffer, sempre popular a share buffer. A performance ficou bem parelho mesmo. Tá bom? Agora, vamos falar de custo, né? Vimos que a... Fiz. Fiz também. O select ficou próximo. Ficou igual o update lá. Deu 25% a menos. O update e o insert ficou um pouco... Isso. Isso. Só o select ficou parelho. As demais não ficou tão parelha. Entendeu? Só que assim, Fernando... Quando... Eu usei o template Daniel Purpose, né? Quando você tem um cenário de muito insert, aí é melhor você ir para o memory optimized. Aí sim, vai ficar bem parelho. É. Justamente. Aí você consegue ter uma performance melhor. Mas também o custo é bem maior. Mas... É. Então, comparando valores, né? Comparando os valores do meu post com o flexible server. General purpose. Templates de pequenos a médios, né? Então, vamos lá. Se eu tiver um servidor flexible server no template D2DS V4 com 8 V-Core e 8 GB de RAM, você vai ter um custo aproximado de R$ 712. E se você tiver no IaaS, a mesma máquina, no mesmo template, você vai pagar R$ 3,94. Assim, o custo é quase o dobro, né? Mas a gente tem que levar em consideração que no flexible server você tem toda aquela backup, a resiliência, uma administração da infra por trás que o Azure faz para você. E eu coloquei, fui subindo a máquina, né? Coloquei 4 com 16, R$ 1.500, R$ 700. Coloquei 8 com 32, R$ 3.000, R$ 1.500. Por que eu fui subindo os valores? Porque, quando maior a sua máquina, a diferença de preço vai ficando muito maior. O flexible server vai ficando um custo mais elevado e pode chegar uma hora que chega e enviava para o seu negócio. Então, é legal. Às vezes, as pessoas vão para a nuvem e esquecem que pode ter um crescimento e, de repente, assustam com o preço. Quando chega a fatura lá, ainda mais quando é muito num cenário de paz. O cara, às vezes, tem um problema de performance e ele não tem a expertise de ficar olhando, sobe o template, sobe o template. E aí, você vai pagando. E o custo vai aumentando. Agora, eu peguei uma máquina melhor, o template, o DeBash, que é o Memory Teams, uma máquina grande, 8 v-core com 64 de RAM, R$ 4.300. E quanto ao IaaS, que é a VM, R$ 2.500. Uma máquina maior ainda, 16 de RAM, 16 v-core e 128 de memória, R$ 8.000, R$ 8.300, com R$ 4.000. Então, o custo, geralmente, é sempre o dobro do Flexible Server. E isso, levando em consideração, esse é um cenário sem HA. Esse aqui é o single. É o cenário sem HA. Uma coisa, no Flexible Server, você também consegue mexer no armazenamento, aumentar e diminuir o IOPS. Então, isso também pode diminuir o custo. Você pode ter uma máquina com 8 v-core 64. Está vendo que eu estou ali com 2.800 IOPS? Você pode aumentar ali o IOPS, porque aí você vai pagar o custo do IOPS. Entendeu? Tem essa flexibilidade. Igual na VM, você põe um disco lá, você põe um disco P1 com a performance do P2, por exemplo. Então, agora, vamos com o cenário com HA. Você tem um cenário no ambiente de missão crítica, que não pode parar. Quando você tem HA, usa a replicação. Agora, vai entrar agora, com a replicação. É agora, com HA. Agora, esse é com HA. Esse você vai ter dois servidores. O primário e o secundário. agora, você tem HA. No aquele anterior, no flexible server, nós temos a resiliência. Lembra? A resiliência, quando a máquina morre, o Azure provisiona uma nova VM para você e o seu ambiente está no ar. É uma resiliência, não é um HA. É. Você vai ter downtime no seu ambiente. Sua aplicação vai ficar fora até o Azure provisionar ou uma nova VM ou uma nova storage para você e o seu ambiente está no ar novamente. Automaticamente. Você não tem que fazer nada. Você tem que apenas ficar olhando, esperando para o sonar. vai dobrar o custo. Mas ali, mas o que acontece? Quando é VM, você pode usar aquela Available Set, que você pode pôr uma disponibilidade na sua VM e na sua disponibilidade, que vai ter um custo proporcional. Entendeu? E dá para fazer isso também na máquina virtual. Então, agora é o cenário com o HA. Agora eu vou ter duas máquinas. E também eu coloquei duas máquinas no IaaS. Ali vai ter... São IaaS, estão o 2 ali, porque eu coloquei duas máquinas. Porque aí você vai instalar o post, as duas máquinas, configurar o Steam Replication, toda aquela... Aquela arquitetura de HA do Postgres. com o HA em uma máquina com 4V Core e 16 de RAM, você vai pagar R$ 3.000 em média por mês. Aí sim, você vai ter duas máquinas. No IaaS, você vai pagar R$ 1.600. Então, repare que o custo sempre é o dobro, do Flexible Server com o IaaS. Sempre fica dobrado. Tudo para a sua conta. Consegue. Consegue, consegue. Você pode... Pode, liberou. Você pode fazer leitura no secundário. Pode. Cara, eu... Semana passada, eu estava fazendo a revisão, já estava liberado. Tinha liberado. É bem recente, foi. Não podia mesmo, não. Agora você consegue ler. É, você consegue ler. Você consegue ler. Só não tem o... Automaticamente, né? Para você jogar. É. É. Balanço de carga. Isso. Justamente. O PGPo da vida lá, ele tem que colocar. É, justamente. Se eu pegar uma máquina com oito e trinta e dois, cinco mil e oitocentos. E eu pegar duas VMs, né? Com... Ah, detalhe, pessoal. Aqui eu estou... As VMs é Linux, tá? Porque se você botar o Windows, tem o custo temporacional. Então, aqui são VMs Linux. Que a gente está pagando somente o hardware. Então, ele é... Duas máquinas virtuais, né? Então, ficou cinco mil e oitocentos contra três mil e cento e pouco, tá? E tem uma última máquina no final ali que eu coloquei, que você tem que levar em consideração. O que é? O backup físico, né? Ou vocês não fazem backup físico do post, que só vem a nitdump. Então, você tem que embutir esse custo também para você poder fazer uma conta justa, né? Comparar. Então, no IaaS eu não vou ter duas máquinas. No IaaS eu vou ter três máquinas. Que eu vou ter primária, secundária e o backup físico. Que se você é o barman ou o backup hash. Ao seu gosto, né? Que eu pus uma máquina barata, né? Pus uma máquina com dois CPU, quatro RAM e um disco ali. Que comporta meus backups. Então, é um custo relativamente barato, 200 reais. Mesmo assim, ainda sai mais barato que o flexible server, né? E você tem esse template, que chama flexible server burstable, né? Que é legal para quê? Para o ambiente de desenvolvimento, de teste, homologação, tudo que vocês... Por quê? Para o arquiloso, não existe muita CPU. Então, ele é o template, ele é o mais barato. Ele é o de entrada. Custo baixo para o ambiente de dev. Crédito acumulativo. Você pode acumular crédito se você não está usando tanto de CPU como de IOPS. Para que é isso? Quando você tiver picos no seu ambiente de teste, igual no caso desse gráfico, né? Você não vai pagar mais por isso. Então, você tem essa flexibilidade. Então, esse é o Burstable. Você pode criar uma conta grátis no Edge. Você vai ter um ano de post que diz o Flexible Server Burstable para vocês brincar lá, subir o ambiente, testar, fazer o que for necessário. E agora eu vou mostrar para vocês no portal do Edge. sobre as facilidades, né? Então, aqui... Estão vendo bem aí? Então, aqui eu tenho a minha instância do Flexible Server. É onde eu tenho a minha assinatura, né? Aqui é o meu template. Então, o Flexible Server, você pode vir aqui e mudar de template a quente. Eu posso vir aqui, ó. Falar, cara, vou mudar aqui meu template. Agora eu vou para esse template aqui. É a facilidade do PAS, né? Você pode fazer o autoscale. AppDow. Aquela opção que eu falei para vocês, da Storage, né? Que você pode aumentar seu throughput de IOPs, aumentando aqui seu armazenamento. Eu estou com 500. Se eu aumentar aqui, eu passo para 1.100. E assim sucessivamente, né? Claro que isso tem um custo, né? Pode. No General Purpose e no MemoTimes. No Burstable, você não mexe a quente. Você não vai conseguir fazer esse... Você consegue subir. O baixar, ele vai te falar, olha, calma aí. Vai ter um lagzinho aí no seu downtime, no seu scale down, né? Não, não, não. É para, vai parar. Sua aplicação para, no Burstable. No Burstable, para. Que o Burstable, ele não é recomendado para o ambiente produtivo. Está na documentação lá, né? Enquanto é que ele não é recomendado para o ambiente produtivo. O ambiente produtivo, General Purpose ou MemoTimes. Que aí você sobe e desce. Você pode fazer agendamento de subir e descer o template, entendeu? Por exemplo, seu workload é das 8 às 18. Madrugada, você não tem nada de acesso. Você pode baixar ali, que você vai reduzir seu custo. Deu um certo horário, você... Essa é a facilidade do PAS, né? Então, a gente consegue fazer isso. Entendeu? Você pode pôr um... Tem esse benefício do PAS. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu usei essa base. Aqui, chamada PGBank. Que ela tem... Cadê o... Deixa eu só ligar o microfone. Deixa eu só ligar o microfone. Então, aqui, ó. Esse é o meu banco que eu usei. Está vendo? Tem 3 gigas de dados. Que é o banco que eu usei para... Para... Para fazer o benchmark, né? Reparem que aqui eu estou logado... Aqui eu estou logado no Flexible Server. Aqui é a minha VM, tá? Reparem no Flexible Server. Eu estou usando o Postgres versão 13.7. Olha só a minha distribuição. Estou usando o Ubuntu 18.04. Então, está vendo? Realmente, é por baixo ali. É um Linux VM mesmo. Rodando Linux e tal. Então, eu estou aqui no... No Flexible Server. Se eu der um... Listar meus bancos de dados aqui. Aí, eu tenho os bancos de dados do Azure, né? Normal. O banco que eu criei aqui, ó. 3 gigas também. O PGBank. E o que eu falei para vocês, né? Se eu quiser usar o... 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 Meu Outer System, né? Ele vai lá. Ele não vai deixar. Está vendo? Ele fala, olha, você tem que ser superusuário para fazer um Outer System. Aí, você não vai conseguir. Então, se você quiser mudar parâmetro, você tem que vir no seu Flexible Server. Tem a opção aqui de parâmetros. Vai carregar aqui. A internet ajuda a nós. Aí, eu tenho as configurações. Você pode digitar aqui. Ele vai fazer um filtro. Que eu vou mostrar o PGBalser para vocês. Aqui é o PGBalser. Então, aqui, ó. Com um clique, eu habilito o PGBalser. Vou lá, põe true. Simples assim, né? Então, aqui é os parâmetros. Você consegue mexer aqui. Em relação às extensões. Ele tem as extensões, mas são as extensões que o Erge disponibiliza aqui. Você não consegue colocar uma extensão. Se eu for lá e dar um Create. Inclusive, se eu fizer um Create Extension lá, ele não vai deixar. Vai dar a mesma mensagem lá. Você tem que vir aqui no Erge, aqui no portal. E fazer o checkbox da extensão aqui, ó. Deixa eu digitar Extensions aqui. Aqui, ó. Aí, eu tenho as extensões que o Erge disponibiliza para a minha instância, né? Você quer, ah, eu quero usar o SSL Info. Aí, você marca, coisa, salva e espera ele fazer o deploy. Igual fez o do meu PGBalser lá, ó. Aí, já fez o deploy do PGBalser. Simples assim. Sem nenhum segredo. Em relação ao VM. Aquilo que eu falei para vocês lá, que eu mexi na máquina. E o workload dela mudou muito em relação ao disco, né? Quando eu vou na minha máquina virtual. Nos meus discos da minha máquina virtual. Eu tenho essa opçãozinha do cache, né? Que, inclusive, é uma configuração que poucas pessoas fazem. Deixa sempre no default, né? E muda muito a performance. Aqui, ó. Vou aumentar. Deixa eu só chegar na tela aqui. Minha máquina virtual. Esse é meu disco. Vou dar o zoom agora. Vai. Bugou, oi. Não, ele tinha que abrir aqui embaixo. Ele ia abrir aqui embaixo o disco aqui. Pera aí. Eu acho que o Edge não é muito bom com o Firefox. O negócio é do Edge, né? Não tem base. Aqui, ó. Deixa eu dar o zoom. Tá bom? Tá bom aí? Tá vendo aqui? Meu host caching tá noni. Então, você pode pôr read only ou read write. Aí, o Edge faz um cache do disco lá. Tem toda uma arquitetura ali por trás. Você mexe nisso aqui. Entendeu? E ele... O read only, né? Você vai favorecer as leituras, somente leitura. E read write, leitura escrita. Então, se você tem um ambiente que tem muito mais select do que... É. Favorece um. Isso. Somente. Só que, assim, isso aqui depende do template da sua máquina. E isso. Tem uma série de variáveis aí por trás. Tem uns discos muito grandes que aí não faz. Você pega um disco... Eu não sei se é 4TB. Tem uma limitação. Quando o disco é muito grande, aí você não consegue habilitar. Aí tem que ser uma máquina virtual no template de memory, Teams, Edge. Tem toda uma regra aí por trás. É. É. Isso aí. Isso aí. É. Inclusive, outra coisa também que você pode fazer também é... Quando você sobe uma máquina virtual no ver, você sabe que ele tem um disco em temporário local, né? Você pode... Só que aquele disco é zerado. Você pode, tipo, pôr post pra criar temporário lá. Também. Você vai ter um ganho de performance, entendeu? Você pode usar o disco. E ele já está embutido na sua máquina ali, né? Que são poucas coisas assim que poucas pessoas usam. Não sei por quê. É engraçado. E está ali, cara. By default, né? Então, você vem aqui, você muda. Tipo, muda pra... Meu cache aqui pra... Pra read. Cara, dá um save. É a quente. Sem downtime, sem nada. Aí ele vai fazer o cache de... Bom, o pus de livre de only. Aí bate aquele número lá, que eu saí de 600 pra 1.700. Você... Igual, dobrei a performance do... Dobrei a quantidade de internações por segundo da minha máquina com as simples configurações que eu já estou pagando, né? Tá? É garantido. Garantido. Inclusive, nós usamos. As máquinas... Não. Não muda nada o preço da sua máquina. Ou do disco, né? Não muda nada. Tem só aquelas imitadas que eu te falei, né? Depende do template, do tamanho do disco. Tem umas regras ali por trás. Às vezes... Eu não sei se é 4 tera ou disco maiores. No template de general purpose, você não consegue. Tem umas limitações. Entendeu? No demais, aqui, no flexible server, né? Cara, o PSQL normal, funcionando... Igualzinho você está no Postgres, né? Só não tem o acesso à máquina virtual. O altercismo não funciona, mas o comando show, você vê as configurações, aí é igual, né? É administrar o Postgres, né? Você vem aqui, eu dou o show Workman. Ele vai mostrar meu Workman. Legal. Outra coisa. Ele já vem com a configuraçãozinha... Aquelas configurações padrões do Postgres, né? Share Buffer, Efetive, Cache... Efetive IO Concurrence lá. O Workman vem padrão, 4 MB. Ele não mexe. Mas alguns... Os basiquinhos lá, o flexible server já traz pronto para você. Igual, se você pega a minha máquina aqui, que é 8 GB, ele já colocou... Isso aqui eu não mexi. Ele já colocou 2 GB de Share Buffer para mim. Olha lá. Eu tenho 2 GB de Share Buffer. É, justo. Isso aí. Ele faz os 25% da Share Buffer lá. Então, ele traz uma configuraçãozinha padrão também legal. Então, o tema da palestra. Vale a pena o flexible server? Eu acho que depende do seu ambiente, como eu falei. Depende do ambiente, do cenário. Mas eu acho que é uma oferta muito legal do Postgres. Bem melhor que o single server. O single server não é... As experiências que eu já tive não é legal. A performance não é boa. Não performa bem. Ele é... Ele é... A arquitetura dele é container computer, o single server. As vezes que eu tive experiência, que eu fiz teste, que eu testei, não foi legal. Flexible server, sim. Tem uma performance boa. O que eu testei, o que eu brinquei. Inclusive, isso foi uma análise que eu fiz para um cliente, para fazer uma migração. Um ambiente pequeno, que não tem estrutura, o cara não tem o DBA, só quer focar na aplicação. Eu acho que cenários pequenos valem muito a pena o flexible server, que você não vai ter... Um dia até conversamos uma vez em uma live, né, Fernando? Sobre o PES. Ah, deixa lá. Esse cara administra. É verdade. Você não tem que preocupar com aplicar PET, segurança. Você já pode ter um firewall ali por trás habilitado. Do edge, você libera os IPs que você quer, que conectam no seu banco. Outra coisa... Você pode usar agora, porque no single server você não tinha essa opção, né? Você tinha o problema da latência, né? Nem sempre você tinha a aplicação na mesma zona do single server lá. Tinha o problema de latência. Agora o flexible server também corrigiu isso. Você pode ter a sua aplicação lá junto com a na web zona do post do flexible server. Então, eu acho que isso em alguns cenários é legal. Funciona bem. Não tive nenhum problema. E se você crescer demais e achar o custo inviável, aí você vai ter que ir para a VM lá e todo aquele cenário de configurar a aplicação, se for um cenário de missão crítica, etc, etc, etc. Certo, pessoal? Opa! Boa pergunta, hein? Você acha? Assim, é. É. O Iá sempre ganha, é. Verdade. Justamente. É isso aí. É, mas na AWS é porque tem aquele Graviton lá, que é processador lá, que é... Porque assim, se você... Se você... É. 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 Muito. Esse negócio de... As pessoas falam muito isso. Azure, AWS, Google. Eu tenho cliente em todas as nuvens, se imaginar. Tem na AWS, tem no Azure, tem nuvem brasileira mesmo. Tem cara com... A performance... Se o cara entregar uma máquina boa ali, não vai ter muito isso. Como o Fernando falou, vai muito do custo. Custo, custo-benefício. Porque se você pegar na documentação do flexible server, nos templates, não é igual na AWS, que você tem um outro processador, o Graviton, que eles falam que você sai de 4 para 2 e você vai reduzir o custo. Não, no flexible server, se você pegar a documentação, o template lá B2, LDS, o processador é o Intel, o mesmo que você vai ter lá na sua máquina virtual, no seu IaaS. Então, em relação à sua pergunta, não, você não vai sair de 30... Ah, eu estou com 30 core, vou para 16, não, você vai perder performance. Não vai mudar nada. Porque o processador é o mesmo, entendeu? Isso aí não... Quando é que roda, é um Linux VM, né? Então, por trás ali, normal. Você vai ter facilidades, né? Você não vai preocupar com backup, backup, todo aquele backup físico, lógico, segurança, redundância, coisas que a nuvem vai te prover isso. Porque, assim, uma coisa que eu vejo muito, os provedores de cloud, né, vendem o RDS como muito perfeito, né? É tudo muito bom, muito bom. Mas, assim, às vezes a gente tem que analisar cada cenário, né? Às vezes, o seu cenário específico, você não precisa do RDS ainda. Às vezes, você precisa. Então, isso aí... Igual a Dani falou lá hoje, né? Na palestra dela lá, né? Começa com o quê, né? O que você está precisando? O que você está procurando, né? Então, começa ali já para você saber onde você vai encaixar o seu servidor, né? Beleza? Mais alguma pergunta? Então, é isso, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.